Bem-vindos, amores! Eu sou Carola Evie, estou aqui com você todos os dias, de segunda a segunda, trazendo tiragem de signos para cada um de vocês. Para você ter acesso direto ao seu signo aqui no vídeo, é só clicar na descrição que está aqui embaixo, clica no nome do seu signo que você já vai direto para a sua tiragem. Lembre-se sempre de estarem vibrando no positivo para atrair o positivo e que a mensagem ressoe com você em algum aspecto da sua vida que você precisa saber, tá bom? Que os olhos não veem e o oráculo revela. Bem-vindos, eu atendo também no particular, é só clicar no link que está aqui na descrição também, que vocês terão acesso à consulta particular. A minha gratidão eu deixo aqui para cada um de vocês por estarem aqui comigo. Peço que vocês compartilhem os vídeos, compartilhem com pessoas especiais para vocês, para poder a gente fazer um infinito de gratidão. Assim como eu venho todos os dias trazer vídeo para você, você pode retornar para mim, para a espiritualidade também, a sua gratidão em forma de comentário, de curtida. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com as pessoas que você ama. E muito obrigada por me deixar entrar na tua casa todos os dias. Vamos para os signos! Aquário, bem-vindos! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Minha cigana vai falar contigo hoje, mas não antes da gente fazer a ativação do dia, que é para solução imediata de qualquer situação que você esteja vivendo. Mentaliza a situação que você precisa de uma solução imediata. Mentalizou? Bom, você vai digitar aqui embaixo gratidão, 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 espiritualidade 741. Eu recebo. A espiritualidade sabe o que você necessita, sabe o que você merece, sabe o que deve chegar até você, tá bom? Então, axé para cada um de vocês. Desculpem o barulho que está uma máquina lá fora fazendo um negócio no asfalto. Horrível esse barulho. Bom, para quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link que está aqui na minha bio quando terminar esse vídeo, tá? A energia para o dia de hoje, meu amor. Cavaleiro de paus. O desafio para o dia de hoje. Dez de copas. Nossa, que peculiar tuas cartas. E a orientação para hoje. O pendurado. Caramba, que peculiar. Peculiar mesmo, sabe? Bom, hoje a gente está... Você está hoje... Desculpa, é por causa do barulho, gente. É horrível. Você está hoje na energia do cavaleiro de paus. Ou seja, você está entrando em ação para alguma coisa com rapidez e com velocidade. Ou está querendo entrar em ação para isso. Ou está entrando ou está querendo entrar. Esse vídeo tem energia de 15 dias atrás. Momento atual, 15 dias para frente. O desafio... O seu maior desafio, você sabe qual é, meu amor? É que você pensa muitas vezes muito nos outros e esquece um bocadinho de você. Você se deixa normalmente em segundo plano. Você se deixa normalmente... Sabe quando é aquela pessoa que quando vai, por exemplo, você vai arrumar... É normal, é natural a gente pensar na nossa família. A gente pensar no bem-estar da nossa família. Mas... Muitas vezes, por apego demais... Sabe? Tem pessoas, por exemplo, que passam, ganham um curso, ganham um MBA para poder ir para uma outra cidade, para um outro país para fazer. E muita gente não aceita, não vai. Por quê? Por medo de deixar a família. Por receio, por apego. E, cara... Tem coisas que a gente tem que fazer um sacrifício, porque no final das contas é para um bem maior de todos. Então, pensar nos outros é válido? Lógico que é. É você ser caridoso, é você abraçar a causa das pessoas que você ama. Mas quando você se deixa muito de lado e não deixa de... E diz não para projetos, para planos, por questões familiares, aí já se torna um problema. Então, pensa um bocadinho em você. Seu desafio é pensar mais em você. Porque a tua felicidade... Buscando a tua felicidade o melhor para você, vai ser o melhor para a tua família também. Pode ter certeza. E a orientação, tá? A carta da orientação é que você começa as coisas por pensar muito nos outros e por apego demais às situações. Você começa e não termina, acaba estacionando. Acaba parando. Acaba muitas vezes desistindo. Sabe? Quando você se empenha, se empenha... Quando você passa, você fala... Peraí, mas deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Você desiste. Não faz isso, não. A orientação é para você ir. Pega essa carta aqui e vá. Se joga, cara. Se entregue. Ai, meu tempo acabou, gente. Me perdoe. Aries, meu amor, bem-vindos. Minha cigana vai falar com cada um de vocês. Bom, vamos ativar hoje solução imediata e precisa. Eu sei que você precisa de uma solução imediata. Ou se precisa, pelas suas cartas aqui, eu tenho certeza absoluta. Então, você vai digitar aqui embaixo, meu amor. Primeiro, mentaliza qual a solução imediata que você está necessitando nesse momento. Ela vai chegar para você em até 15 dias. Você vai repetir essa frase o dia todo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741. Solucionado está. Toda vez que você repetir, mentaliza a questão que você precisa da solução imediata. Tá bom? Para quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link da minha bio. Tua primeira carta, a carta da energia. Olha que carta maravilhosa. Você é o co-criador da tua história. A tua carta é a carta do mago, que é uma carta de arcano maior, que fala sobre o seu momento atual. Ou seja, já é uma magia você fazer essa mentalização com a energia da gratidão com a solução imediata 741, que é sequência Grabovoi. Já é uma magia isso, você sabia? Mas você vai fazer mais magia. Vai. Aqui o mago pede isso, é arcano maior, é o momento atual, é para agora. No máximo até amanhã. Providencia uma vela branca dessas, vela palito, né? Que chama, peraí. Vela palito, para você acender para o teu anjo guardião. Coloca umas folhinhas de manjericão, se você tiver em casa, ao redor, ali no pires da vela, tá? Acende e faz uma oração. Vela normal, até amanhã no máximo, tá? E evangelho no lar, oração, propósito. Por quê? Porque as duas cartas, na sequência, eu venho com a carta do desafio, que é a quatro de espadas. A carta da orientação é a três de espadas. Ou seja, essa vem aqui e essa vem aqui. O que significa isso, Carol? Na quatro de espadas, a cigana, a espiritualidade, teus guias, teus mentores, pedem para você descansar. A carta do desafio é você descansar. Aqui é estar a mente, aqui é estar o coração, aqui é estar, porque eu sei que você está passando por uma situação delicada. Aqui é estar, parar de pensar nisso. Gente, coloquem fone de ouvido, aí vão para a internet, coloca mantra, coloca audiolivro espiritualista ou, sei lá, daqueles de, como é que chama o nome, gente? Daqueles de, para você, autoajuda. É, serve, tudo serve. Coloca autoajuda, coloca a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, orações. Vão elevando o pensamento de vocês e descansa, nada de pensar nos problemas agora, não. Aqui pede descanso para você. A orientação é o três de espadas. Com o três de espadas, aqui está falando da dor. É como se você dissesse assim para mim, Carol, mas eu estou sofrendo. Carol, mas está doendo. Carol, mas está difícil. A espiritualidade já está dizendo que sabe que está difícil. Sabe que não é fácil mesmo, não. Que o fardo é pesado. Porém, você não pode resolver agora? Resolvido está. O que você não pode é somatizar toda essa dor dentro de você. Se esquecendo de si, pensando, pensando, pensando no problema, na questão. Que não vai resolver nada, meu amor. O que vai resolver é a tua ação e o descanso. A orientação é para você, a orientação é para você seguir essa orientação aqui. Da magia, do banho. Toma um banho com pétalas de rosa, mas difícil de achar. Meu tempo está acabando. Toma banho com folhas de manjericão do pescoço para baixo. Tá? E faça oração para São Miguel Arcanjo. Oração. Câncer, tudo bem com você, meu amor? Espero que esteja tudo muito bem com você. Que a espiritualidade se faça presente na sua vida hoje e sempre. Axé para você. Vamos ativar hoje a solução imediata para alguma coisa que você esteja passando que precisa, que necessita de solução. Você vai digitar aqui embaixo, gratidão, 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 espiritualidade, 741. Solucionado está. Mentaliza a questão que você precisa de solução, tá, meu amor? E fale essa frase o dia todo. Essa sequência de 741 é sequência Grabovoi. Caso vocês não saibam, é só pesquisar que vocês vão entender o poder que tem essas sequências. Ok? Para quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link da minha bio. Eu vou ter que tirar mais uma carta para você, mas vou explicar por quê. Bom, a energia de hoje é a energia de movimentação. Energia de movimentação. Se movimente para onde puder, para o que for bom. Se permita ir, se permita se locomover, tá? Pode surgir aí também convite para viagem. Se permita ir, meu amor, tá? Mude de lugar um pouco. Ao invés de ir sempre para aquele lugar, vá para aquele outro lugar. Que você, ó, há anos não vai. É a energia de movimentação, sabe? De locomoção, de mobilidade, certo? O desafio hoje, o homem, a carta do homem. Mas eu vou tirar mais uma carta, por isso que eu falei. Eu preciso de mais uma carta, porque ela não entra como o desafio. Bom, esse homem entra como homem ou mulher. Seu maior desafio hoje é não pegar de ninguém o que não seja para você positivo. É não absorver a energia negativa de senhor ninguém. Seja de encarnados e de desencarnados. Eu sugiro que você faça uma oração, acenda uma vela, faça um banho, banho com ervas. Veja as ervas que você tem dentro da sua casa. Pesquise as propriedades energéticas dessas ervas. E escolha aqui sua intuição que a espiritualidade envia para você. Vai te enviar na hora. Eu não vou deixar aqui um ponto do que você deve tomar. Qual banho? Não, eu quero que você faça e venha me contar qual banho você tomou. A energia do desafio é essa. É não pegar para você o que não é seu. É cuidar mais de você. É cuidar das palavras. É cuidar do que sai na língua. É orar e vigiar. E é cuidar de você. O desafio é você evitar pessoas que suam sua energia. Que drenam tua energia. Pessoas que só reclamam. Que quando você encontra, você se sente muito, muito cansado. Cansado. Você sai parecendo que está carregando um peso de mil quilos nas costas. É evitar. Situações que não tem nada a ver com você. E pessoas assim. Tá? Negativas. Ups. Bom, a orientação, a orientação é a energia da bússola. A orientação é da orientação mesmo. A bússola faz o que? Ela orienta. Norte, sul, leste, oeste. Eu garanto para você que você fazendo isso aqui que eu te falei para você evitar. E você se permitir viver coisas novas, mudar de rota, mudar de rotina. Você vai ter uma direção do que você deve fazer para a sua vida. A orientação você vai obter. O norte você vai ter. Em até três dias. Porque esse vídeo tem energia de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Então, até depois de amanhã, muita coisa vai mudar na tua vida. Você sabe para onde você deve ir. Com quem você deve permanecer. Com quem você precisa dar tempo. O que você tem que fazer por você. O que você precisa mudar. Quais os pensamentos? Orar e vigiar. Tá? Acabou meu tempo, meu amor. Capricórnio, bem-vindos meus amores. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Minha cigana espiritualidade vai falar com você hoje. Mentaliza uma questão que você precisa de uma solução imediata. Mentalizou? Bom, você vai digitar aqui embaixo e falar essa frase o dia todo. Que a solução chega. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741. Solucionado está. Achei. Para quem quer consulta comigo particular. É só clicar no link que está aqui na minha bio. Tua primeira carta. A energia do momento atual. Da montanha. É a energia das dificuldades. Aconteceu algum problema com você. Ou você está passando por algum problema. Que já é recorrente. Ou aconteceu de repente alguma coisa. Escalar essa montanha parece ser tão difícil, né meu amor. É difícil. É para poucos. É para poucos. Mas como diz o ditado. Que até parece que é piegas, né? Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Não é piegas. É verdade. É real. A energia de hoje para qualquer problema que esteja acontecendo com você. É do tudo é possível. Eu posso solucionar isso aqui. Eu posso. Eu sou o co-criador da minha história, da minha vida. Eu vou encarar de frente. Inclusive digite aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. Eu sou co-criador da minha história. Da minha vida. Ou co-criadora. Tá? Você dizendo isso. Você já sente uma força de empoderamento mesmo. Dentro de você. É incrível o poder das palavras. E da mentalização. A energia de hoje é essa. Mas a gente tira ela de letra. Todo mundo passa por problemas todos os dias. O desafio. Olha a carta da lua. Sabe qual é o seu maior desafio? Para hoje. Para os próximos dias. Dois dias para frente. O seu maior desafio é você. Entender. Que a espiritualidade é real. É você saber identificar a intuição que os seus mentores enviam para você. Porque para esse problema aqui. A espiritualidade está a par de tudo. E tem enviado para você. Através de sonhos, desdobramentos, intuições, sensações. Solução. Soluções. Para resolver essa questão. A espiritualidade está ao seu lado. O desafio é esse. Portanto, agradeça. Acenda uma vela para o teu anjo guardião. Para o teu guia. Diga o quanto você é grato. Porque ele sabe o que você está passando. Acenda uma vela. Coloca ali do ladinho. No pires. Folhas de manjericão. Uns cravinhos. Coloca uns cravinhos. Sigam a intuição de vocês, amores. Pesquisem sobre o poder das ervas. As especiarias energéticas. Qual o poder que cada erva tem. Às vezes você tem alguma erva maravilhosa aí. Que você pode colocar nesse pires. Acender a vela. E colocar a intenção. A intenção da solução. A intenção da prosperidade. Do banho. Fazer banho. Certo? Bom. A orientação da espiritualidade para você. Fantástico, cara. Fantástico. Antes de falar da tua orientação. Vou pedir 10 segundos da sua atenção. É bem rápido, tá? Clica aqui se você é mais de 18 anos. Para fazer uma fezinha na Rico. O site da Rico está totalmente reformulado. A Rico está dando chuva de dinheiro. O dia todo. Várias vezes por dia. Bônus. Cashback. Dentre outras coisas. Façam a fezinha de vocês com responsabilidade. Ok? Clica aqui. Rico. A orientação. A espiritualidade colocou aqui a carta do relógio. O relógio é o quê? Tempo. Paciência. A orientação é você saber que tudo na vida tem seu tempo. É controlar a ansiedade. A orientação é para você acreditar, sim, que a espiritualidade existe e que está ao seu lado. Colocar fé, intenção. Fazer o melhor por você e pelo próximo. Porque tudo que você faz volta para você. É ter mais paciência. Não querer dar pulos nem saltos. E sim passos. E se precisar dar um passo para trás, você pode até dar. Não tem problema. Mas na próxima vez você vai dar dois, três para frente. Entendeu? Achei para você. Escorpião. Tudo bem com você? Como é que você está? Eu espero que esteja tudo muito bom com você. A minha cigana, a espiritualidade vai falar contigo. Achei para você, meu amor. Bom. Vamos ativar hoje a solução imediata. Mentaliza uma situação que você precisa de uma solução imediata para logo, tá? Mentalizou? Você vai escrever aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade. 741. Solucionado está. E a solução chega. Depois pesquisem, gente. Sobre a sequência Grabovoi. Tem vários tipos. Várias sequências. É importante. Vocês entenderem o poder. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link da minha bio quando terminar esse vídeo. Bom. A energia de hoje. A gente entra aqui com a energia do caixão. O que significa, Carol? Energia do nada. Do oco. Do vazio. Não tem que ter essa energia, meu amor. Por que você está com essa energia? Já parou para pensar que você pode estar insistindo em alguma coisa que já acabou? Já parou para pensar que você tem dificuldade de deixar o passado no passado? Você não tem que estar trazendo essa energia do nada acontece. Do como é difícil. Como são difíceis as coisas. Não. Tá? É energia de... Se eu for colocar de uma forma positiva, e eu vou colocar essa carta positiva, aqui na tua vida, eu digo para você. Encerre o ciclo que te prende. Encerre o ciclo que não te faz bem. Acabe com aquilo que não acrescenta nada na tua vida. Deixa para trás e segue adiante. Aí sim a gente muda essa energia, certo? Então, pode tirar essa energia do nada acontece. Coloca a energia do eu preciso e vou finalizar. Inclusive, escreva aqui embaixo. Eu preciso e vou finalizar o que tiver que ser. Axé, gratidão, espiritualidade. Escreve isso tudo. E fala essa frase também o dia todo. Seu desafio. A carta do lírio como desafio, cara, é para você saber que você é capaz. Aqui a carta do lírio traz plenitude, realização, contemplação. Traz sabedoria. A carta do lírio traz maturidade, traz a sua vida indo para um rumo bom de realizações, sabe? De coisas boas. Ai, gente, a carta do lírio é maravilhosa. Então, o desafio é você saber que você é esse lírio e que você pode tudo e que você é capaz de tudo. Isso aqui não tem nem que existir. Só mesmo para finalizar o ciclo, deixar para trás o que tiver que deixar para trás. Você é esse lírio. Escreva. Eu sou esse lírio. Ai, gente, perdão. Pedi para vocês escreverem tanto. Escreva. Eu sou o lírio. Ai, que lindo. Que lindo. Gratidão. Coloca gratidão. Que lindo. Bom, seu desafio é você ser esse lírio, tá? Se precisar, pesquise sobre a carta do lírio. Do tarô ou baralho Petit Lenormand. Que você vai entender quem é você. A orientação. A torre. A orientação. Você sabe qual é a orientação? É que você deixando para trás o que tem que deixar. Encerrando o ciclo. Sabendo que você é esse lírio. A orientação é você entender que essa prosperidade e que essa firmeza. Ah, Carol, eu só quero algo que seja concreto, firme na minha vida. Você vai ter. A orientação é para você seguir o correto. É para você entender que suas ações definem a tua vida e que nada nessa vida é certo. Porque ninguém é certo e pleno e convicto de tudo sempre, né? Mas entender que somos feitos de ciclos. E que está tudo bem. A prosperidade, a abundância vai chegar até você. Gêmeos, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que esteja tudo muito bem. Que a espiritualidade se faça presente na sua vida, na sua casa. Vamos ativar hoje a solução imediata. Você vai digitar aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade 741. Solucionado está. Mentaliza antes o que você precisa de uma solução. Mentalizou, digita e fala essa frase o dia todo. Mentalizando sempre essa questão sendo solucionada. Que ela vai ter solução. Em pouquíssimo tempo, tá? Para quem quer consulta comigo particular, é só clicar no link da minha bio. A energia de hoje. A energia do amigo. A energia da espiritualidade. A energia da confiança. A energia está muito boa. Está muito boa para você procurar aquele amigo ou aquela amiga que você não vê há muito tempo, mas que você sabe que é uma pessoa que você pode contar. Que é uma pessoa que já aprovou que é sua amiga. Independente do tempo que vocês estejam afastados. Do tempo que vocês se conhecem. Independente de qualquer coisa. A energia de hoje é da amizade. E da espiritualidade. Como assim, Carol? Aqui está falando que a energia pode ficar maravilhosa. Não sei se está. Mas pode ficar maravilhosa. Tá? Quem sabe você não precisa conversar com essa pessoa. E aqui também a energia do teu mentor espiritual. Que diz, olha, eu estou sempre ao seu lado. Você não está só. A energia da espiritualidade. Faça uma oração. Acenda uma vela para o teu anjo guardião. Para o teu guia. Para o teu mentor. Agradeça. Só agradece. Porque ele sabe tudo o que você está passando. Só agradece. A energia da amizade. Do amor. O desafio. Meu amor. O desafio aqui. É você. Aqui a carta dos peixes. É você se sentir próspero. É você. O desafio é você. Entender dentro de você. Que você é próspero. Que você é abundante. O desafio é você se sentir merecedor. Do dinheiro. Da abundância. Da fertilidade. Da prosperidade. Esse é o seu desafio. E como é que eu faço para sentir isso? Porque você pode escrever mil frases. Você pode tomar mil banhos. Acender mil velas. Se você dentro de você. Acha que você é um fracassado. Que você não merece nada. Que para você tudo é mais difícil. A coisa não vem e não flui. Não prospera mesmo não. Isso é um fato. É uma certeza. Então o seu desafio é você se sentir próspero. Eu acho que tem total ligação com esse amigo ou amiga aqui. Tá? Porque principalmente para quem está desempregado. Para quem não vê a luz no fim do túnel. Eu acho que você vai ser uma conversa muito boa. Com essa pessoa. E eu acho que oportunidades vão chegar até você. Então o desafio é você se entender. E dizer para o universo. E sentir que você é merecedor da prosperidade. E aceitar prosperidade na tua vida. A orientação. A orientação. Aqui é para você entrar em ação logo. Já. Agora. De imediato. É para você ter as rédeas. Do controle. Da sua vida. É para você estar com o teu controle remoto. Da tua vida na mão. É para você. Se direcionar. É para você decidir. É para você não ficar em cima do muro. É para você tomar a rédea de qualquer situação. Que esteja à sua volta. Referente a qualquer pessoa. Que é. Referente a você também. Que reverbera em você também. Então a orientação é que você faça logo. Se a espiritualidade está falando sobre isso. É porque você talvez vai deixar para amanhã. Isso aqui. De buscar. Né. Conversar com essa pessoa. É porque você vai pensar em fazer isso amanhã ou depois. Não faça. Faça o quanto antes. O quanto antes. Tá. É já. É agora. Leão. Tudo bem com você meu amor. Espero que esteja tudo muito bem com você. A ativação de hoje vai ser para a solução imediata. De alguma questão. De algum problema. Mentalize esse problema. Escreva aqui embaixo. Gratidão. 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 Espiritualidade. 741. Solucionado. Está. Suas cartas foram bem fortes. Tá. As duas primeiras. Ok. Faz total sentido. Para quem quer consulta comigo particular. É só clicar no link da minha bio. Meu amor. Presta atenção. A energia atual. É o que? Não é energia. A energia atual. Pode ser a descrença. A fé abalada. A falta de fé. O não conseguir se movimentar. A energia que está atualmente com você. A energia do nada acontece para mim. Do porquê que está tão difícil. Do porquê que eu não consigo solucionar essa questão. Essa energia é péssima. A gente não pode alimentar essa energia. A energia do oco. A energia do nada. A energia de não conseguir se movimentar. Não. Isso aqui tem que acabar. O desafio. Você sabe qual é o seu desafio? Eu entro com a serpente aqui. Falando sobre você. É você que é a serpente. A serpente é positivo. Se você quiser. Porque ela entra aqui com. Como é que você tem cuidado mais de você? Você tem cuidado. Do teu interno? Você tem cuidado da tua saúde? Você tem cuidado do teu externo? Tem que cuidar da mente. Tem que cuidar do emocional. Do espiritual. E aí passar a cuidar do externo. Do físico. Cortar um cabelo. Fazer uma unha. Aparar uma barba. Lavar roupa. Lavar roupa sim. Organizar tua casa. O desafio é você fazer algo por você. O desafio é você focar em você. Lavar roupa sim, amores. Botar aquela roupa toda pra lavar. Escolher as peças que você não usa mais. Fazer doação. Tomar um banho. Dar cabeça aos pés. Vestir uma roupa leve. Mentalizar energias positivas. É cuidar de você. O seu desafio para os próximos três dias é cuidar de você. Você precisa fazer algo por você. Seja cortar uma unha. Fazer uma barba. Cortar um cabelo. Pintar um cabelo. Qualquer coisa. Que pode parecer besteira pra outras pessoas. Pode significar muito. É olhar um pouquinho mais pra você. É cuidar mais de você. Seu desafio é esse. Tá? E a carta da orientação. A carta da orientação. É pra você desapegar, meu amor. De tudo. Tudo que te retrai. Desapegar de dor. É você se permitir ir. É você se movimentar. É você ir embora de qualquer situação que te faz mal. Sem olhar pra trás. A orientação é pra você fazer. Cuidar de você o quanto antes. Focar em você o quanto antes. Se libertar do que você precisa se libertar o quanto antes. É ir sem medo. É se arriscar mais. É parar de reclamar. De falar que com você as coisas não dão certo. Que você não tem sorte nisso. Não tem sorte naquilo. E ir. Fazer. Se movimentar. Só depende de você. A energia é da movimentação. A orientação é da movimentação. Tá? Se puder. Se puder. Faça uma viagem. Que seja pra um lugarzinho bem perto. Pra casa de alguém. Vai ver os parentes. Família. Se puder. Vá pra um sítio. Passar um final de semana. Ou um dia. Vá pra uma praia. Caminhar. Se movimente, meu amor. Em prol de você. Axé. Libra. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem, meu amor. Minha cigana espiritualidade vai falar com você. Minha cigana vai falar com você. Vamos ativar hoje a solução imediata de alguma questão que você precisa de uma solução. Mentaliza essa questão. Mentalizou? Escreva aqui embaixo. Gratidão. 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 Espiritualidade. 741. Solucionado está. Certo? Vai falar essa frase o dia todo. Pra quem quer consulta comigo. Particular. É só clicar no link da bio quando terminar esse vídeo. Por favorzinho. Tua carta da energia de hoje. Cavaleiro de espadas. Tua carta para o desafio de hoje. 9 de paus. Tua orientação. A orientação final. As de paus. Duas cartas de paus, né? Ação, ação. E uma de espada. Bom. A energia de hoje é. Cavaleiro ele vai. A energia é do ir. Ir. Fazer. Tipo. Eu tenho que fazer aquele curso tal. Mas eu nunca começo. Faço agora. Sabe por que você não começou? Por falta de organização da mente. Por falta de começar a anotar, escrever. Por falta de focar. Não adianta, gente, a velocidade. O que adianta mesmo é a organização, arquitetar, né? Ter a estratégia diante de tudo que você for fazer na sua vida. Isso aqui pode ser para trabalho, para profissão, para curso, para relacionamento amoroso. Sim, sim, encaixa perfeitamente. Por quê? Porque não adianta, um exemplo, a gente pegar com a pessoa, né? Que está com a gente. Discutir, brigar, xingar. Quem nunca fez isso? Todo mundo na vida. Só que tem gente que faz isso demais. Não adianta fazer isso demais e não parar para pensar. Puxa vida, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver como é que está meu relacionamento. Deixa eu ter um olhar crítico, sincero, sem emoção, da minha relação com essa pessoa. Eu vou expor para ela. Ah, mas ela não sabe conversar aí, é problema dela. Vou expor para ela o meu lado e vou deixar a oportunidade dela expor o dela. Porque do jeito que está, não pode ficar. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Então, cavaleiro de espadas não é a rapidez que vai determinar aqui. Aqui é arquitetar, organizar e ter estratégia. Desculpem o barulho, gente. Tem uma máquina horrível passando aqui na rua. O desafio de hoje, meu amor. O desafio de hoje, ele complementa aquela carta ali, mas entra aqui com nove de paus, falando que, cara, se mantenha firme. Seja firme diante de uma batalha, diante de um obstáculo. Se mantenha ereto, se mantenha forte, sabe? Se mantenha em posição, tenha um posicionamento. É isso? Pronto, a palavra saiu, a frase saiu. Tenha um posicionamento. Se mantenha posicionado. Por isso que pediu pra você aqui organizar tuas ideias. Tá dizendo aqui pra você que aqui não é a velocidade. Aqui é a organização, é a estratégia. Se mantenha firme. Apostos para o que vai chegar, para o que está diante de você. E a orientação pra ti. Orientação pra você, o as de paus. A orientação pra você, na verdade, a espiritualidade vem dizer pra você o seguinte. Que a partir disso aqui, que você deve fazer, que você já sabe como proceder na tua vida, ou nessa semana, ou nesses próximos dias, você terá um novo início. Aí, aqui sim, aqui sim, a orientação é, aqui sim você recomeça. E bem. E firme. Aqui sim você tá pronto, pronta, sabe? Aqui sim as coisas começam a acontecer. Começa a chegar até você. Peixes, tudo bem com você, meu amor? Espero que esteja tudo muito bem com você. Nossa ativação de hoje vai ser para uma solução imediata. Então, mentaliza a tua questão mais profunda que você precisa de uma solução imediata. Mentalizou? Escreva aqui embaixo e fale essa frase o dia todo, tá? Gratidão, 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 espiritualidade, 741. Solucionado está. Para quem quer consulta particular comigo, é só clicar no link que está aqui na minha bio. Bom, a energia de hoje, a gente entra com o hierofante. A energia da espiritualidade. A energia da sabedoria para você. Hoje, até os próximos dois dias para frente. A energia da vida. A energia do... O que quer que você esteja passando, você não precisa passar só. Porque teus mentores, teus guias estão com você. E o que quer que você esteja passando, a espiritualidade... Isso é o momento atual, 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 viu gente? Até porque... Essa carta aqui é de Arcano Maior. Que diz exatamente sobre o momento atual. Quando você tira o tarot completo com Arcano Maior e Menor. O Arcano Maior significa o momento presente. Qualquer carta de Arcano Maior significa isso. O momento presente. Então, é buscar ajuda dos mais velhos, dos mais experientes. De alguém que possa te ajudar para qualquer questão que você esteja passando. E não se esquecer da ajuda espiritual. Pois a espiritualidade está sempre com você. O seu desafio de hoje. Para hoje, os próximos dois dias. Sete de Pentácolos. Olha que interessante. Seu desafio para hoje nada mais é do que aquietar um pouco. Para analisar. Analisar o que precisa ser feito. O que precisa ser aprimorado. O que merece de fato tua atenção. Será que você está colocando sua atenção onde é para colocar? Onde precisa colocar? Porque às vezes quando a gente foca em alguma coisa que não merece a nossa atenção. A gente deixa de ter atenção no que realmente é necessário. E a gente acaba perdendo tempo. Pensa direitinho, tá? Sobre como está a sua vida. Aqui é momento de acalmar. De analisar ao seu redor. Analisar como tem sido sua jornada até aqui. Olha que interessante. Como tem sido suas escolhas. Analisar como é que você pode fazer agora. da forma mais calma e branda possível. Sugiro que você esteja em oração para isso, tá? Em oração. Fazendo evangelho no lar. Tomando banhos. Acendendo vela. Fazendo propósito. Orando salmos. Oração de São Jorge Guerreiro. Oração de São Miguel Arcanjo. E por aí vai. Para Nossa Senhora. Cada um dentro do que gosta. Certo? Seu desafio é esse. Aqui é estar para analisar ao seu redor. E a orientação. O Imperador. Outra carta de Arcano Maior. A orientação, meu amor, para você. É que a energia de agora. Para os próximos dois dias. Que você se mantenha firme. Firme. Firme em qualquer propósito que seja. Firme no propósito de dizer não. Firme diante das suas ideias. Se a sua ideia está certinha. Por isso que a espiritualidade pediu para você pedir auxílio. A alguém que você confia. E se manter firme. Diante de qualquer desventura. Diante de qualquer obstáculo. Se manter firme. Ser. Sim. Né? Ser uma pessoa que tenha um equilíbrio. Não é a minha verdade absoluta acima de tudo. Não. Não é isso. Mas manter o equilíbrio. Ser firme no que é para ser firme. Não esmorecer. Não. Não. Tá? Abaixar a cabeça. É se manter plenamente firme. Sereno. Serena. E tranquila. Gostei da sua energia demais. Gostei demais. 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 Axé para você, meu amor. Oi, Sagitário. Tudo bem com você, meu amor? Eu espero que esteja tudo bem com você. Vamos ativar hoje um solução imediata. Qual solução imediata você precisa? E eu sei que você precisa. Visto as duas primeiras cartas tuas que estão aqui. Qual solução imediata você necessita agora? Mentaliza ela e escreva aqui embaixo. Gratidão, 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 espiritualidade. 7, 4, 1. Solucionado está. Você vai falar essa frase o dia todo, tá, meu amor? Depois pesquisem sobre sequência Grabovoi pra vocês entenderem porque que eu peço números pra vocês. Fechou? Bom, pra quem quer consulta particular comigo é só clicar no link da minha bio. Tua primeira carta, a carta da montanha, ela entra com uma carta de energia. Energia de quê? De problema, de desafio. Mas nada que você não possa solucionar. Nada que você não seja capaz de lidar. O fardo nunca será maior mesmo. Por mais piegas que pareça essa frase de fardo, de fato, desculpa, amor. De fato que o fardo nunca será maior mesmo. O problema tá aqui, a montanha tá aqui. Cabe a você escalar essa montanha ou não. Você precisa escalar ela. A escolha é sua. Você é capaz. Você vai solucionar esse problema. É um problema que tá acontecendo. Pode ser até um problema recorrente ou pode ser algo que chegou nos últimos dias pra você. Que chegou de repente. Você é possível. Você é capaz, sim, de escalar essa montanha, tá? O desafio é você escalar, meu amor. Porque aqui vem a carta do chicote. Tá complementando exatamente isso aqui. É dizendo, olha, chega. Nada de chorar. Nada de mal dizer. Nada de proferir palavras de baixo calão. Atraindo energias negativas pra você. Nada disso. Nada disso. Não. Você é o senhor do seu destino. Senhora do seu destino. Co-criador da sua história. Escreva aqui embaixo. Eu sou co-criadora ou co-criador da minha vida. Da minha história. E coloca axé e gratidão. É importante. O axé é você desejando que o outro também seja. E o gratidão é você sendo grato. Tá na sua mão. Quem tem a direção da sua vida é você. Não delegue essa função aqui a ninguém. Porque ninguém tem a capacidade sobre a sua vida que você tem, que Deus deu pra você. Assim como eu tenho da minha, assim como o outro tem da vida dele, do outro. Tá bom? Se preocupe agora com você, foque em você. Isso aqui é fichinha. Você vai solucionar o que tiver de solucionar. Com muita rapidez. A orientação da espiritualidade pra você. Bom, a orientação é um complemento mesmo de tudo. Porque vem com navio. O navio é o quê? A orientação, meu amor. Isso aqui que você tá passando, eu digo pra você com propriedade. Nunca mais você vai voltar a passar por isso aqui, não. Qualquer problema que seja. Nunca mais você vai voltar a passar por isso. Escreva aqui qual o problema que você tá passando. Que tá com essa carta da montanha. Isso vai ser solucionado por você. O poder está nas suas mãos. A partir dessa solução, um novo rumo tua vida toma. Seja no profissional, pessoal, amoroso, familiar, social. Sabe? Seja no financeiro, seja onde for. Vai tomar um rumo diferente. Aqui, a orientação é você se permitir ir. Ir para o novo. Ir também, muitas vezes, lógico, com o olho aberto. Tá? Ouvir mais e falar menos. Mas se permitir ir pro novo. Ir pro desconhecido. Às vezes, o desconhecido pode ser muito bom. Ok? Axé pra você, meu amor. Touro, tudo bem com você, meu amor? Minha cigana vai falar com você. Vamos ativar hoje a solução imediata. Qual a solução imediata que você necessita? Mentaliza ela e digita aqui embaixo. Com a gratidão, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741. Solucionado está. Mentaliza a questão e fala essa frase o dia todo. Por favor, não deixa de falar o dia todo sempre que você lembrar. Tá bom? Que as coisas acontecem. Essa é a sequência Grabovole. Pra quem quer consulta comigo, particular, é só clicar no link da bio quando terminar esse vídeo. Tua carta de hoje, a primeira carta, que é a carta da energia. 7 de copas. A energia de hoje é a energia de possibilidades. A energia que te cerca hoje, cara. Se você tá desempregado, desempregada. Se você não vê a luz do fim do túnel, eu te garanto. Levanta, toma um banho e sai de casa. Porque hoje os seus caminhos estão abertos. Propícios pra você receber uma proposta. Ah, eu não posso sair. Estou impossibilitado. Estou com crianças em casa e tal. Tenho coisas pra fazer. Ok, não tem problema. Tem aqui, ó, na palma da tua mão, a internet. Esteja em evidência. Faça alguma coisa. Veja as vagas. Veja currículo como é que anda. Veja aquele curso. Veja qualquer coisa. A energia de hoje é de possibilidades. Opções. Aqui é só pra trabalho, cara. Lógico que não. Aqui é opções do que você quer fazer na sua vida. Aqui é opções de mudar ou não. De permanecer ou não. De fazer ou não. De ir ou não ir. São opções. A espiritualidade tá te dando oportunidades. 7 de copas. O seu maior desafio hoje é a força. É controlar a raiva. O seu maior desafio hoje é controlar, para alguns, a raiva. Para outros, quem muito abaixa mostra as calças. Pra não dizer ao contrário, né? Como dizia minha avó, quem muito abaixa mostra o ser. Porque é assim o ditado, amores. Pra não dizer essa palavra, a gente fala as calças, né? Quem muito abaixa mostra as colecas, as caçalas. Se você tá baixando demais, as pessoas vão pongar em você. Se você tá, que aí deixa de ser resiliência, tá sendo bobo demais, as pessoas vão pongar em você. Seja bom, mas não seja besta. Uma coisa é diferente da outra. E muita gente confunde. E muitas vezes a gente se deixa passar por situações que a gente é besta. Então, fica atento pra isso. E controlar a raiva. Pra cada um vai ser uma dessas duas questões. Controlar um ímpeto, um impulso. É manter a energia energizada. Buscar o equilíbrio com oração, com propósito, com banhos, com vela, com salmo. Com evangelho no lar. Com passe virtual. Tudo isso está ao alcance das mãos de vocês. Vocês têm noção do acervo que vocês têm a possibilidade de ter, né? De opções pra expansão da consciência pra vida de vocês, pra tudo, com o telefone de vocês. Absurdo, né? Aqui é equilibrar a energia. Nem pouco, nem muito. No meio. Certo? Esse é o desafio. A orientação. Fantástico. Gratidão e espiritualidade. Escreva aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. Só escreva isso. Tá? Que eu vou te mostrar aqui a carta da orientação pra você. Que eu amei, cara. Fechamos aqui na orientação. O sol. Vai acontecer uma coisa maravilhosa pra você nos próximos dias. É. Em até três dias. Algo maravilhoso. Aqui tá falando que se você equilibrar. Nem tanto, nem tão pouco. Como eu disse. Porque a espiritualidade tá te dando opções, oportunidades. Aqui pode ser em amor, profissional, material, compra, venda. Ó, o sol. Você vai ter uma grande conquista essa semana. Inxalá. Por isso que eu botei a gratidão. É pra receber, meu amor. Axé. Virgem, tudo bem com você? Então, vamos para a ativação de hoje. Mentaliza uma questão que você precisa de uma solução imediata. Mentaliza bem ela. Mentalizou? Bom, você vai digitar aqui embaixo. Vai falar essa frase o dia todo, tá? Gratidão, 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 gratidão. 741. Solucionado está. É para a solução imediata. A ativação de hoje. Vai falar ela o dia todo, tá? E mentaliza a questão que você precisa de uma solução imediata. Pra quem quer consulta comigo particular. É só clicar no link que está aqui na minha bio. Vamos lá. A energia do momento atual. A energia de agora. Do momento de hoje até os próximos dias. É a energia da carta. O que é carta, Carol? É a energia da escrita. É a energia da expressão. Se expresse mais. O que você não puder dizer para o outro. Escreva num caderno. Desabafe com o caderno. Ou coloque os seus propósitos de vida. Escrito num caderno. Procure estudos. Procure a expansão. Procure negociação. Emprego. Parceria. É a energia da escrita. É a energia do documento. É a energia do poder da ação. Da escrita. Do acordo. É a energia do momento atual. Pra quem está desempregado. Desempregada que está procurando. Isso significa que vai acontecer. Que vai vir um emprego pra mim. Lógico. Lógico. Tem tudo a ver. Escreve num caderno, gente. O que vocês querem pra vida de vocês. Escreve numa folha. O que vocês não querem pra vida de vocês. O que vocês não aceitam mais na vida de vocês. Escreve em outra folha. O que vocês não aceitam mais na vida de vocês. Eu quero que vocês no final do dia. Antes do sol se pôr. Antes do sol se pôr. Que vocês queimem essa folha. Tá? Mentalizando positividade. Passa tudo pro papel. Que vocês não aceitam mais. O desafio de hoje. Para os próximos dois dias. É você se movimentar. É você parar de às vezes querer as coisas tão certinha. No sentido de um mais um são dois. E pensar bem assim. Não. Um mais um pode ser um. Depende do ponto de vista. Sabe como é? É de você analisar. E se permitir. É uma movimentação. Se permitir se movimentar. De forma espontânea. E aleatória. É se permitir jogar em algo. Se jogar em algo. Que talvez. Você fale assim. Não. Eu não sei. Eu tô com medo de me arriscar naquilo ali. Ah. E se eu começar esse curso e não gostar. Também é energia de curso. Viu? De prova. De concurso. De CNH. É energia de tudo aqui. De compra. De venda. E se eu me jogar. Se eu me empenhar. Desculpa o barulho gente. Tá passando a máquina aqui na rua. E se eu me empenhar nesse curso. E não gostar. Você só vai saber entrando. Você só vai saber começando. É pra pagar pra começar? Não. É pra ver na internet. O que você pode ver. Essa linha do que você quer. Mas se jogar. Se jogar no novo. Se permitir. Se jogar. Sabe? Essa é a energia do desafio. Se permitir. Se jogar. Eu venho com a orientação pra você. A orientação foi fantástica. Na orientação. Oh meu Deus. Que barulho horrível. Na orientação. Aqui vem a carta da âncora. A carta da âncora tá dizendo que ao fazer isso aqui. Que foi proposto pela espiritualidade. Pelos teus mentores. Pela cigana. Pra você fazer. Você vai obter uma certeza. Do que você quer. Do que você não quer. Você vai se sentir até mais leve. Sem peso. Isso vai te trazer prosperidade. Lógico que vai. A âncora. A orientação. Da coisa firme e sólida. Que vai chegar até você. Axé. Que vai chegar até você. Obrigado.